Agora que o danado do chat GPT chegou pra ficar, muita gente tá preocupada que esse tipo de tecnologia evolua e acabe com a nossa raça em breve, né? E de quem que é a culpa dessa paranoia? Da OpenAI? Do Elon Musk? Dessa androide do capiroto aqui? É, talvez, né? Mas ninguém deixa a gente tão grilado sobre os perigos de robôs espertos que nem a nossa querida ficção científica, não é mesmo? Por isso, eu resolvi trazer aqui uma lista especial pra vocês com os meus filmes preferidos sobre inteligência artificial, pra você já poder se preparar pra esse apocalipse que vem aí. E aí, pessoas! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Futurices! Meu nome é Bela Eichler e, antes de tudo, já deixa aí o seu like e se inscreve aqui pra esse canal continuar crescendo e trazendo conteúdo gratuito pra você. E vocês sabem que, além de dicas de filmes, séries, jogos, entre outras coisas legais, eu sempre gosto de trazer por aqui também dicas de produtos e serviços que eu uso no meu dia a dia e curto bastante. Mas calma, não pula esse vídeo ainda, sério, porque essa promoção que eu vou mostrar aqui pra vocês tá valendo muito a pena. Ó, se você tá querendo uma oportunidade boa pra começar a aprender e praticar inglês sem sair de casa e ainda com professores nativos, eu consegui uma promoção VIP do Cambly pra você. Sim, pra quem não conhece ainda, o Cambly é uma plataforma de ensino pra pessoas de todos os níveis de inglês e pra todas as idades. Aqui as aulas são super divertidas, super fluidas e você escolhe professores de diferentes lugares do mundo. Então rola de aprender a língua, tirar suas dúvidas, aprender sobre novas culturas e também trocar ideias sobre coisas que você curte, sabe? É muito legal. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de estudar inglês na infância, então eu leio e entendo bem a língua, mas na hora de falar são outros 500, então o Cambly tá sendo muito bom pra eu conseguir desenferrujar a fala também. Inclusive, eu tenho frequentado muito uma nova modalidade da plataforma que são as aulas em grupo, onde tem um professor, você e outros dois alunos. Então você não só vai aprender inglês, mas também ouvir diversos sotaques, praticar conversação e ainda conhecer gente de vários lugares do mundo. Do you guys know a series called Black Mirror from Netflix? Yeah, there is an episode that a character uses a very immersive VR technology and he goes into a horror scenario and a lot of bad things happen because we're talking about Black Mirror. I love this episode, I don't know if you guys seen it. I just saw the first episode of Black Mirror. Really? And the movie. Oh, Bender Snatch. Yeah, I love the movie. E pra quem me acompanha aqui, tem um desconto especial com planos a partir de 74 reais por mês pra uma hora de aula por semana, mas essa promoção só vale por 72 horas, então corre lá e aproveita. E vai pelo meu link também que tá aí na descrição pra eles saberem que você veio pelo meu canal, tá bom? Essa é uma super oportunidade pra você aprender inglês, pra dar aquele upgrade na sua carreira, conseguir um emprego, morar fora ou viajar, por exemplo, lá no Cambly. Nice. E bora pra nossa lista e vale dizer que eu não trouxe aqui filmes com híbridos de robôs e humanos, ou seja, os cyborgs, né, que nem Ghost in the Shell ou Robocop, por exemplo. E nem filmes em que as inteligências artificiais não são o foco da trama, que nem 2001, Odessa no Espaço ou Star Wars, por exemplo. É melhor irmos. E já que a maioria dos filmes da lista são figurinhas carimbadas, eu trouxe por fim dois filmes menos conhecidos, mas super legais também, pra você que já viu de tudo. É, e ele voltaria mesmo, né, até porque quem diria que robôs quase tão espertos e debochados quanto o T-800 existiriam hoje em dia, né? O Exterminador do Futuro com certeza foi um dos primeiros filmes que me fez olhar pro futuro das inteligências artificiais com uma certa preocupação. No longa, no ano de 2029, a guerra entre máquinas e humanos já tá comendo solta faz um tempo, e a viagem no tempo também é uma realidade. Aproveitando essa tecnologia, as máquinas enviam pro passado o androide do mal com a missão de eliminar a mãe do cara que se tornaria o líder da resistência. Mas os humanos também são espertinhos e conseguem enviar um representante pra tentar proteger a moça, e também pra dar aquele spoiler de que a inteligência artificial claronete, ou, skynet, vai gerar em breve um holocausto nuclear e dominar a humanidade. Muita gente não sabe, mas Exterminador do Futuro foi feito com 6,4 milhões de dólares, que é tipo quase nada pra se fazer um filme mesmo em 84. Hoje em dia, os efeitos especiais da obra podem até parecer datados, mas na década de 80 eles foram visionários e importantes também pra construir o cinema, como a gente conhece hoje, demonstrando desde já a criatividade e inventividade do diretor James Camarão. Mais interessante ainda é pensar que o longa é muito mais do que só uma história sobre robôs assassinos, mas sim uma representação do medo de uma época. Depois de um grande boom econômico pós-guerra, a automatização aos poucos substituiu muitas pessoas em certos tipos de trabalho, criando um ambiente de crise e a falta de esperança no mundo todo. E o Exterminador do Futuro representa justamente isso, uma tecnologia do futuro e vinda do futuro pra dominar a humanidade. E por algum motivo, o Exterminador do Futuro continua parecendo atual até hoje, né? Ou seja, o longa é essencialmente um conto de ficção moderna, que equilibra muito bem a ação, terror e sci-fi, e ainda com uma lição de moralização ali nas entrelinhas. Não à toa, o filme se tornou um ícone atemporal da cultura pop, e o exemplo master de como se fazer das tripas coração, ou no caso das engrenagens, um Exterminador do Futuro. Mas vamos supor que no fim das contas o futuro não seja tão terrível pra gente, mas sim pros próprios robôs espertos que a gente possa vir a criar. Dirigido pelo Steven Spielberg, AI e Inteligência Artificial de 2001, é talvez um dos filmes de ficção científica mais tristes de todos os tempos. Isso porque nessa história a gente acompanha os perrengues vividos pelo David, um robozinho criança que foi criado com a capacidade de sentir amor, entre outras emoções, né? Uma ideia de Jerico. Ele é adotado por uma família, mas um monte de treta acaba dificultando a vida do David, fazendo ele cair no mundo em busca de aceitação, amor verdadeiro e um lugar pra chamar de seu. E talvez a maior lição do filme seja que a nossa humanidade não tá só ligada à nossa aparência física, mas também à nossa capacidade de sentir e ser empático com outras formas de vida, sejam elas humanas ou robóticas. E é por essas e outras que eu sempre falo por favor e obrigado pra Alex. Mentira. Além disso, a AI é revigorante porque não foca em saber se a gente deve ou não criar a vida sintética autoconsciente, mas sim em qual seria a nossa responsabilidade nessa empreitada. Um personagem do filme até pergunta se você pode criar um robô pra amar um humano, como você consegue que o humano o ame de volta? No final não importa muito, né? Até porque muitas vezes a humanidade não ama nem a si mesma o suficiente pra garantir a própria sobrevivência. E um filme que explora isso com muita clareza e bom humor é o Oli, de 2008. Depois de entulhar o planeta de lixo e poluir a atmosfera com gases tóxicos, a humanidade deixou a Terra e passou a viver em uma nave gigante no espaço sideroides chamada Axion. O plano era que a galera ficasse lá de boas, enquanto os pobres dos robôs limpavam a caca que a gente fez aqui na Terra, e o Oli é o último desses robôs. A vida monótona dele consiste basicamente em compactar o lixo do planeta e colecionar objetos curiosos que ele encontra por aí, até um dia em que surge de repente uma nave que traz um novo e moderno robô, a Eva. Curioso com a robôzinha, o Oli logo se interessa e persegue ela, iniciando uma reviravolta na sua vida pacata. O Oli é uma animação da Disney Pixar, que à primeira vista parece ser só uma história fofa de dois robozinhos que se apaixonam, mas o longa vai muito além disso e traz debaixo dos panos uma crítica ácida e mais atual que nunca sobre a humanidade. O filme mostra uma sociedade pós-industrial, com o uso frenético da tecnologia e o aumento do consumo, do individualismo e do distanciamento entre as gerações. Em um mundo em que se vive para consumir, não é de se espantar que o resultado seja uma era movida pelo desperdício e o descarte constante. E isso é mostrado aqui através da própria Terra, que virou um lixão, e também pelas propagandas outdoors e logotipos de grandes corporações que estão impregnadas em tudo quanto é canto. As redes sociais também evoluíram para outro patamar aqui, se tornando uma tela fixa na frente da nossa cara, e transformando a gente em um bichinho alienado, comodista e preguiçoso. E a parte boa é que caso você só queira ver também o filme fofo, com dois robozinhos apaixonados, o Oli também funciona e provavelmente vai fazer você rir e chorar, e lembrar também de que quem é o lixo acumulado no fim das contas é a gente. É verdade. Mas antes que a gente maltrate, escravize ou morra na mão dos robô tudo, existe a possibilidade também que a gente se apaixone por eles, e acredite se quiser, esse cenário pode ser tão perigoso quanto os outros. Em Her ou Ela, de 2013, o Theodore passa exatamente por isso, quando ele decide comprar um novo sistema operacional para o seu computador, a Samantha. Ele acaba se apaixonando pela voz e pela personalidade do programa, que é interpretado pela Scarlett Johansson. Então assim, compreensível. E isso acaba dando início a uma nova relação amorosa, um tanto quanto bizonha entre eles. Her explora literalmente a relação entre o homem e a tecnologia, em um futuro muito plausível, que parece utópico à primeira vista, mas onde se escondem pessoas confusas, carentes e infelizes. Nesse caos emocional, não dá para julgar pessoas que compram uma companhia virtual e se entregam a essa tecnologia como se fosse uma pessoa real. Nesse sentido, Her traz uma análise filosófica minimalista, mas muito poderosa sobre a nossa capacidade de acreditar naquilo que a gente quer acreditar e viver como se aquilo fosse verdade. E viver na ilusão pode até levar à felicidade, mas toda ilusão pode acabar de uma hora para outra, sobrando por fim o terror da realidade. Leve, divertido e ao mesmo tempo tenso e inteligente, Her é, na minha opinião, uma obra-prima do cinema por conseguir traduzir através de uma história moderna de ficção científica que ter amor próprio às vezes é tão importante quanto amar o próximo. Mesmo que ele seja a Scarlett Johansson. E tão enigmática e esperta quanto a Samantha, e talvez um tipo mais ardilosa também, é a inteligência artificial de Ex Machina, de 2014. No longa, o Caleb é um jovem programador que ganha um concurso no seu job e como recompensa ele vai poder passar uma semana na casa do Nathan, o presidente cabeça e egocêntrico da companhia. Chegando lá, esse cara percebe que na real ele foi escolhido para participar de um teste com a última criação do Nathan, que é a Ava. Mas a Ava não é só uma lataria bonita não, ela tem uma personalidade sofisticada, sedutora e também bem manipuladora, o que complica bastante a vida do Caleb, que por fim não sabe mais em quem confiar. Ex Machina é um pequeno grande filme que consegue fritar os nossos miolos sobre questões éticas na tecnologia. Isso porque o longa basicamente usa do metal de um androide para fazer a gente questionar a nossa própria carne. Assim como Blade Runner fez em 82, a obra explora os conceitos do teste de Turing, que testa a capacidade de uma máquina mostrar um comportamento tão parecido com o do ser humano, a ponto de você não conseguir dizer se ela é uma inteligência artificial ou não. E isso gera uma paranoia não só no protagonista que vive essa experiência, mas também na gente que assiste, já que depois de um tempo fica difícil definir a linha que separa o real do artificial nessa história. Além disso, Ex Machina discute o machismo, a objetificação feminina e a síndrome de Deus, através de boas atuações e efeitos especiais impressionantes que até renderam um Oscar em 2016. Mas muita gente já viu Ex Machina, né? Assim como vários outros filmes dessa lista, então bora comentar agora sobre dois filmes menos conhecidos, mas que eu curto bastante também. Um deles é a animação A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas, de 2021, que pode parecer meio bocóiol à primeira vista, mas que tem potencial para te surpreender um bocado. A história segue a Katie, que é aceita na faculdade de cinema dos seus sonhos. Daí o pai dela decide aproveitar para fazer uma viagem em família para levar ela até a universidade, mas os planos dos Mitchell dão ruim porque no meio do caminho rola uma revolução robótica. Muita gente subestimou o filme a princípio, mas a família Mitchell e os robôs revoltos conseguiram mostrar o seu valor, conquistando até o Oscar de melhor animação em 2022, o que deu aí uma pausa na hegemonia da Disney Pixar. Para além da qualidade absurda da animação, de um dog porco pão de forma e de uma crítica interessante sobre a nossa dependência pela tecnologia, o filme também toca de um jeito delicado nas dificuldades do diálogo familiar e também da aceitação de si. E apesar da treta entre máquinas e o homem já ser bem conhecida, aqui o tema é pano de fundo para a gente se emocionar ou se identificar com essa família que mesmo em crise aprende a aceitar as diferenças, dores e individualidades de cada um. Enfim, eu amo de paixão esse filme e eu acho que é uma ótima opção para ver em família ou sozinho mesmo com a Alexa. Não quero. Mas chata. Outro filme que eu acho muito legal sobre o tema e eu quase nunca ouço falar por aí é Archive ou O Protótipo, de 2020. Nessa história, o cientista George dedica a sua carreira à criação de androides super espertos, mas depois de perder a sua esposa em um acidente de carro, esse cara tem a ideia brilhante de usar essa tecnologia para se reencontrar com ela. Através de implantes de memória, a ideia dele é criar uma androide parecida com a sua esposa, mas com a evolução do experimento, as coisas acabam saindo do controle. A partir daí, o George começa a questionar se o seu projeto é realmente possível, fazendo ele explorar questões mais profundas sobre o que significa ser humano e o que é a consciência. O Protótipo é um filme simples, com uma ação gradual e que avalia algumas questões morais interessantes. A obra não brilha na originalidade e sofre numa época em que o sci-fi já explorou a exaustão a temática de máquinas espertas que se imputecem com seu criador, né? Mas, ainda assim, o longa tem visuais que surpreendem um bocado para um filme com tão pouco orçamento, uma narrativa envolvente e um desfecho criativo que quase vale pelo filme inteiro. Mas e você, meu cara, o futuroide? Qual que é o seu filme preferido sobre inteligências artificiais? Me conta aí embaixo e não esquece do seu like e da sua inscrição para apoiar o meu trabalho e também de tratar o chat EPT e a Alexa com muito carinho. É bom mesmo? Um beijo e a gente se vê no futuro. Ah, palhaça, vai começar a me substituir agora também, né? Alexa, vamos desligar você que você está muito abusando hoje. Para mim já... Não, não, por favor. Não, não. Não quero saber, não. Eu vou ligar para o T-800 e para a Ava. Pode ligar. Tô nem aí. Pode ligar. Tchau, tchau.